Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, e hoje eu trago pra vocês esse barradinho em crochê super fácil de fazer. Olha que lindo, dizeres também, mensagem de fé, Deus é o meu foco nessa posição. Fiz na cor verde pra combinar aqui com as folhinhas, né, os detalhes, ó, vou virar pra este outro lado, olha que lindeza, gente! É isso, o nosso barradinho de hoje, mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, Nubia Cruz Barradinhos, compartilha o link pro nosso canal crescer cada vez mais. É isso, bora pro nosso vídeo de hoje? Esse barradinho super simples, fácil e rápido de fazer? Bora! Agora! Pessoal, eu começo nossos trabalhos com uma agulha 1.75, meu fio princesa na cor verde limão, e olha só, meus espaços de caseado, são múltiplo de 4, então eu vou contando de 4 em 4, aqui eu tenho 28 espaços. 3 correntinhas aqui eu faço de separação, tá, gente? Então, ó, 4, múltiplo de 4 é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Começa em 4, termina em 4, múltiplo de 4, pra poder dar certo o desenho do nosso biquinho de hoje. Eu dou a laçadinha inicial, e agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, prendo com um ponto baixo, dou a laçada duas vezes, venho neste ponto aqui, e faço 7 pontos altos duplo. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos duplo. Cinco, seis, sete, um, dois, quatro, seis, sete. Deito aqui e prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui e prendo com ponto baixo. Vocês percebam que nós utilizamos quatro espaços que eu falei. Um, dois, três, quatro. Agora, vamos utilizar mais quatro pra fazer o próximo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui e prendo com ponto baixo. Aí, eu dou a laçada duas vezes na agulha, venho aqui, ó, neste ponto aqui e faço meus sete pontos altos duplos. Então, eu faço um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deito aqui e prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendo com ponto baixo. Utilizamos novamente quatro espaços. Um, dois, três, quatro. E assim sucessivamente, até terminar essa carreira, eu vou fazer a minha e eu já volto. Olha, pessoal, como ficou, então, a primeira carreira ficando assim, tá? Desse jeito, terminei com as quatro correntinhas. Do jeitinho que eu comecei, eu terminei. Ficando assim. Agora, eu viro o nosso trabalho e vamos fazer a próxima carreira. Na próxima carreira, eu virei aqui o nosso trabalho, aí eu faço um ponto alto, ou desculpa, gente, um ponto baixo, dois pontos baixos. Aí, tem este primeiro ponto alto duplo aqui, eu pulo, neste próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, eu faço um ponto alto. Aqui tem o último, uma correntinha, um ponto alto. Eu só pulei o primeiro deste daqui, tá? Mas os demais a gente pode fazer. Uma correntinha, duas, eu venho aqui e prendo com ponto baixo. Uma, duas correntinhas, venho aqui e prendo com ponto baixo. Uma, duas correntinhas, pulo o primeiro, no próximo eu ponho um ponto alto. Desculpa, gente, no primeiro eu já posso colocar. Só foi nesse primeiro aqui do começo do pano, tá? Então, aqui, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Uma correntinha, 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 ponto alto. Ficando assim, então eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, aí eu faço as duas correntinhas, venho aqui e prendo com ponto baixo, uma, duas correntinhas, venho aqui e prendo com ponto baixo, uma, duas correntinhas, venho neste primeiro ponto alto e faço um ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto, 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 uma correntinha, ponto alto. Ficamos com os sete pontos altos, ficando assim. Aí, faço uma, duas correntinhas e o mesmo processo novamente, até terminar a carreira, tá? Então, vai ficando desse jeito aqui, vamos fazer, eu já volto. Então, terminei aqui, então, o que que acontece? Vamos deixar esse último aqui com seis pontos altos, né? Fiz todos, e quando chegou nesse último aqui, deixei se fazer, deito aqui nas minhas correntinhas e prendo com dois pontos baixos. Porque do jeitinho que nós começamos, que foi assim, com dois pontos baixos e fazendo somente seis pontos altos, o jeito que a gente começa é o jeito que a gente termina, tá? Então, ficando desse jeito aqui, agora eu viro o nosso trabalho. Olha como ficou bonito, já até aqui, né? Ficando assim. Agora, vamos lá. Temos nosso trabalho, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, venho neste buraquinho aqui, ó, entre os dois pontos baixos e o primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui e faço um picô. Próximo ponto alto. Aqui, ó, no meio, né? Como se fosse um quadradinho, ponto alto. Três correntinhas, volto e faço meu picô. Ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço meu picô. Ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço meu picô. Ponto alto. Ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Faço meu picô. Já temos um, dois, três, quatro, cinco. No próximo quadradinho aqui, que é o último, eu faço meu ponto alto. Faço as minhas três correntinhas. Volto fazendo meu picô. Então, nós ficamos assim, com seis pontos altos e seis picôs, tá? Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho nessa argolinha aqui, ó, e prendo com ponto baixo. Terminando o primeiro motivo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer o próximo motivo. No próximo motivo, nesse primeiro quadradinho aqui, que é esse espaço. Não é esse, tá, gente? É esse aqui, ó. E aí, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto por aqui e faço meu picô. Vem aqui no próximo quadradinho, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto e faço meu picô. No próximo quadradinho, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Faço meu picô. No próximo, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto e faço meu picô. No próximo, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Faço meu picô. E no próximo e último, faço um ponto alto. Faço as minhas três correntinhas. Tá eninhando aqui, ó, minha linha. Deixa eu deslinhar, gente. Pronto. Uma, duas, três correntinhas. Faço meu picô. Vamos ver se a gente ficou com seis pontos altos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs. Certinho. Uma, duas, três correntinhas. Aí, vem aqui nessa correntinha aqui, ó, a argolinha do meio, ponto baixo. Feito mais um motivo. Olha que lindo, gente. Né? Vamos fazer só mais um pra fixar bem? Ou vocês já aprenderam? Já aprenderam, né? Facinho. Uma, duas, três correntinhas. Correntinhas do alaçada. Esse aqui não, ó. É aqui, ó. Que é o espaço dos pontos altos. Faço um ponto alto. As três correntinhas. Um, dois, três, ponto baixo. Ficô. Próximo espacinho. Ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas, três. Picô. Próximo ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Picô. Próximo. Três correntinhas. E assim sucessivamente. Vamos lá. Então, estou terminando aqui. Então, eu termino do jeito que eu comecei. Uma, duas, três correntinhas. Pego aqui no ponto alto. Um ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo. E queimo a pontinha do meu corto, né? Queimo a pontinha do fio, que é pra não desfazer o trabalho. Pessoal, queimei lá a pontinha. Ficando assim. Olha só como ficou lindo, gente. Ficou perfeito, ó. Né? Os detalhes. Quantos biquinhos deram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete biquinhos. Múltiplo de quatro, né? Olha como ficou lindo o nosso barradinho de hoje. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Que é o canal Nubia Cruz Barradinhos. Compartilha o link, pessoal, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Né? E é isso. Postem nos comentários também o que vocês acharam do biquinho de hoje. Deixa eu mostrar a estampa do paninho de prato. Pra vocês verem que bonitinho. Usei. Deus é o meu foco. Esses panos aqui são bem legais que eles veem os dizerem de fé, mensagens de fé, né? Tem uns que tem os dizerem dos bíblicos, né? Salmos, versículos da Bíblia. Olha como ficou lindo, gente, nessa posição aqui. Eu ainda vou fazer o caseadozinho do lado. E eu fiz nesse tom de verde, porque tinha muito verde, né? Então, coloquei o verde aqui. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, pessoal.